Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu tô me aprofundando mais em religião, tô lendo Bíblia, tô... Enfim, tentando me espiritualizar mais um pouco. E quando você fala que, caralho, você tava... Não, para, cara! O céu está em desespero! Agora Jesus Cristo é o Fred Desimpedidos, que manda não me repostar, porque eu tenho vergonha de ser meu amigo. Jesus lá, cara, se o local falar de mim, ó, não é comigo não, né? Para de rezar, eu quero dormir. É bonita, cara. Porra, eu tive uns problemas agora e quando tu fala aquele bagulho que você rezava pra... Você tava numa situação tão ruim que você rezava e falava, cara, acaba com isso, não sei o quê. E aí do nada você vê que, porra, pela mão você falou, caralho, é um milagre e aquilo foi uma resposta. Eu passei pela mesma coisa, eu não posso falar pelo que que eu passei. Mas foi tipo assim, logo em seguida eu passei por isso e eu senti a mesma coisa que você. Tipo, eu tenho certeza que foi a mesma coisa que me tocou. Te deu uma esperança na vida, né? Muda, 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 muda. Bizarro. Mas enfim, pode falar. Foi um momento sério aqui nesse podcast. Foi um momento, acho que o mais traumático da minha vida, porque já tive momentos que eu quase morri também, já rompi o peito, fiquei um ano parado do treinamento, né? Rompi o peitoral. E eu fiquei um ano parado, fiquei mais tempo parado do que com a queimadura, mas a queimadura foi mais traumático, porque ser queimado vivo tem um negócio a mais, né? É, uma das piores dores que existem. E a sorte também. Fora a sorte que tu deu da tilápia. É, porque... Ele vai explicar, ele vai explicar. Ele sai jogando. Quem não sabe a história, parece que ele tá fazendo uma piada. Fora a sorte, é uma tilápia mágica, beijou a boca dele. Pior que é verdade, mas é quase isso. Bate nele, entre e bate nele. Vai lá, vai lá, Jopon. Não, jamais, mas vai terminar. Isso aí, agressão nunca. Bonito. Diga não. Agressão com amor. Agressão com amor. Só nós me anota de 12 anos, né, Gamargal? Que roubaram o telefone. Para, moleque, irmão. Quer cair no... Quer cair no... Ainda bem que eu apareço. Quer cair no... Você se garante na porrada comigo, sério? Eu entro na porrada com o tio. Você garante mesmo? Eu... Tem a maldade que eu tenho pra... Não, não, tu é maneiro, pô. Vou não, vou não. Para, tem um japonês aí pra comer. Bote japonês aí na porta. Já, já, deixa ele contar a história, caramba. Não, eu vou resumindo. Não vou contar a história, não. Não, isso, xilifone. Aconteceu uma explosão de gás na minha casa e eu me queimei, entendeu? Queimei mais de quase 40% do corpo e fiquei internado muito tempo. E aquele momento ali, como você viu no que eu contei, era o momento de eu queria morrer, porque eu não sabia como eu ia ficar. Eu achei que eu ia ficar com aquela... O rosto, o meu rosto derretia, né? Pingava igual vela, assim. Então, aquele momento foi de, tipo assim, se eu não morri, vou ficar feio e esquisito, né? Trabalhar com a imagem. Para qualquer pessoa já seria horrível, ainda mais alguém que trabalha com a imagem. Então, ali eu tive esse desejo de não estar mais aqui, né? E quando Deus me curou e começou a falar comigo e eu ouvia a voz de Deus, eu sonhava com Deus e aquilo foi mudando e eu resolvi mudar radicalmente a minha vida, entendeu? Eu já vinha no processo de mudança, mas esse fato fez com que eu mudasse radicalmente. Porque eu fiz aquelas perguntas que a gente sempre faz quando a gente está... Você sabe muito bem, talvez você fez quando você teve a sua experiência de ansiedade. Não, quando você tem a crise de ansiedade ou você passa por um momento de quase morte, você se pergunta, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu quase quebrei minha mão outro dia, tipo, quando eu estava nesse momento ruim meu na minha vida. Será que se eu morresse naquele dia do acidente, para onde eu iria? Eu estaria pronto para ir para o céu? Eu teria aceitado Jesus da maneira correta? Eu teria nascido de novo? Eu seria uma nova criatura para realmente ser digno de pisar no céu? Então essas perguntas me fez parar para pensar e falar, eu não posso desperdiçar essa segunda chance. E aí eu mudei radicalmente, por isso que eu falo, hoje eu não bebo, eu não fumo. Terminei um namoro por causa disso também. A gente resolveu terminar porque não estava em santidade, então a gente preferiu cada um seguir um caminho para se encontrar como pessoa, como filho de Deus, para depois ser um cônjuge. Então foi uma mudança radical, tem sido, mas hoje em dia eu levo com mais tranquilidade, estou conseguindo ter mais pé no chão com essa parada. É como vocês veem, um cristão, um crente é um cara divertido, eu estou aqui brincando com vocês. A galera está assim para mim, tipo, ah, o Magal vai ficar agora coxinha. Coxinha eu sou desde quando eu virei Lula, né? Está legal? Desde que eu virei Lula, parei de zoar a minoria. Eu, pessoalmente, fiz dois corações agora. Ah, que bonito. Sempre foi conveniente. Foi isso, foi isso. Pô, mas acho do caralho essa transformação, cara. E só quem passa por isso sabe que é uma parada que é transformadora mesmo, está ligado? Porque a visão do cristianismo é muito pautada pelo que a gente veio na história, né? Na geopolítica e na história que veio da Igreja Católica, né? Então o cristianismo apostólico romano trouxe essa imagem de que o céu é anjinho tocando harpa, que é chato, não tem diversão, e que o inferno é balada, droga e doideira. Não que não seja, mas não é só isso, entende? Então tem muita coisa que envolve uma mudança de vida, entendeu? Não é só simplesmente você dizer não para o mundo. Isso também é ser cristão, mas dizer sim para coisas que são eternas, que valem a pena de verdade. Você começa a dar valor para essas coisas, entendeu? Eu vou ser batizado, Brayden. Isso é ótimo. Eu quero fazer isso porque, como eu estou lendo a parada, eu li sobre o João Batista, né? E li tudo sobre o que... Você assistiu o Serra The Chosen, que é muito bom? The Chosen é fantástico. É uma produção muito foda. E assista, galera. Procura um pouco, sai um pouco desse mundo físico, cara. Às vezes a gente fica muito envolvido em balada, mulher, carnaval, droga. Eu vou estar envolvido na próxima semana. Carnaval, no próximo carnaval, o negócio vai ser bom. Provavelmente estarei doidão. É muito bom que você está falando sobre isso, está ouvindo em si, de óculos escuros e vestidos com a forma da light, ouvindo atentamente... Mas isso é porque você não nasceu de novo. Quando você nascer de novo no espírito, isso não vai fazer mais sentido algum para você. Você acha mesmo ainda que eu vou perder isso tudo? Cara, você quer um cara que viveu mais a vida do que o Leo Stronga? Eu. Não, Magal, desculpa. Tu já foi para... Não, Magal, não. Espanha? Já, Magal. Já foi para a Espanha, treta. É o nível de vivência. Porra é essa? Você já foi assaltado por um garoto de 12 anos? Você já foi. Você já trabalhou como... Ops boy. Não, não, pior ainda. Ele foi... A galera testava droga em você na Inglaterra. Isso é verdade. Eu menti. Eu gosto muito do que eu falo. As coisas devagar. Nossa, mas que absurdo. Mas eu não trabalhei com isso. Eu queria ter trabalhado. Virou rato de laboratório. Você não foi aprovado. Eu estava na Inglaterra sem dinheiro. E aí eu vi no jornal que lá na Inglaterra é liberado as farmacêuticas testarem drogas para curar a gripe, curar os negócios em pessoas que são voluntárias. E ganhava 4 mil libras, sei lá. Aí eu falei, eu liguei para ela e falei, cara, eu quero muito. Mas vamos embora. A minha única dúvida é que não quero a Playstation 2 ou 3 no quarto. É, mas é. Tem um filme de terror que começa bem assim. É isso. Qual? Albergue. É, tipo isso. A galera é isso. Mara ozão o filme. Mara ozão o filme. E nem o direito pagaram para você, né? Mas não rolou. Você não foi aprovado por isso. Não fui nem para isso servir, cara. Nada, cara. Mas ele é um bom editor. Magal edita bem o vídeo. Magal edita bem. É um bom diretor também. Tem bons olhos para comédia também. É um ótimo diretor. Um dos maiores diretores que eu já trabalhei na minha vida. Você tem uma visão artística muito boa. Eu gosto do que ele faz. É muito maneiro mesmo. Mas quando você nascer de novo, você não vai fazer mais sentido, cara. Não vai fazer. Você acha que eu estou perto disso? Tudo muda. Eu não sei. Eu teria que estar um pouco mais próximo. Porque eu curei um bagulho meio bizarro que eu curei. Por causa de Deus. E curei mesmo. Eu sei que é ele. Curei mesmo assim, tá ligado? Então, talvez seja o momento de você começar a buscar ele, né? E não buscar as coisas do mundo. Porque carnaval é a festa da carne, né? Mas deixa um pouquinho só o último, então. Não, o carnaval. Não, assim, é uma escolha sua. Eu não deixo, eu não deixo. É, é, é. É, é. Só isso, só isso. Só isso, só isso. Só isso, só isso. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Super Texto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. É utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix. Você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição.